E aí quando a luz do Django Lodge acabou, ficou aquele breu, só a luz da lua rebatendo na água, né? E o que eu tinha virado pra ver, eu não consegui ver porque afundou imediatamente. No mesmo momento que eu olhei pra água, acabou a luz e o treco afundou. E eu só consegui ver um vulto afundando realmente e a água fechando, assim, sabe? Quando você tá meio que com o corpo submerso, com a cabeça fora d'água, você só afunda e vem aquela, né, aquela ondinha ali fechar exatamente onde você tava. Foi o que eu consegui ver. E aí eu fiquei gelado, parado, olhando, assim, exatamente pro ponto que eu tinha visto, né, com a minha visão periférica e esse treco. E todo mundo ali, ah, poxa, a luz acabou, que não sei o quê. E eu parado, falei, gente, vocês também viram e tal? E ninguém viu, só eu vi. E aí eu contei pro pessoal lá, ninguém acreditou, riram da minha cara e eu falei muito sério. Todo mundo viu que minha cara tava extremamente, assim, assustada ou extremamente pálido com o que eu tinha visto. E aí começaram a me levar a sério e falaram, mano, o que que é isso? Não é possível? E, bom, eu não sou de acreditar nessas paradas, mano. Eu sou muito cético pra tudo. Eu sou um cara que acredita na ciência, acredito nas coisas que tem prova realmente, fundamento científico. Mas eu não sei o que eu vi aquele dia. Realmente foi muito assustador. Eu até meio que sonhei umas noites com aquilo. Depois passou, mas eu nunca esqueci. E, cara, na região norte do nosso país, ali na região amazônica, realmente tem muita mitologia ali, né, do folclore, de seres mitológicos, realmente, que vivem na água, né? A Yara, o demônio da água, tem um monte. Ainda tem o tal do Boto Cor-de-Rosa, que sai da água na noite de luar cheia pra roubar a mulher dos outros, né? Então tem muita coisa, né, no folclore que realmente liga aí esses seres mitológicos da água. E eu realmente sempre achei que eram só historinhas. Mas agora eu não sei mais de nada, porque eu vi. Eu sei que eu vi. Eu não tô maluco. E eu tava completamente sóbrio, pode ter certeza disso. Então é isso. Essa é a história mais sinistra que eu tenho pra contar e talvez a única coisa sobrenatural que já tenha acontecido comigo na minha vida. A gente ficou até esperando depois ali pra ver se ia sair alguma coisa do rio, se era um jacaré, se tinha alguém tentando pregar uma peça na gente, mano, não tinha nada. O rio ficou extremamente calmo o resto da noite e eu não consegui ficar mais em paz. Foi muito louco e muito assustador.